Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Adriana, sou do canal Fernandes de Tudo Um Pouco. Galerinha, antes de mais nada, quem não conhece meu canal, venha conhecer, venha fazer um tour no meu canal, tá? Aqui no meu canal tem de Tudo Um Pouco, vlogs, receitas, tudo que vocês procurarem tem no meu canal, tá bom? Galerinha, antes de mais nada, tá? Vou desenvolver o canal de uma amiga, é o canal da Lani, tá? Se vocês não conhecem ela, vem conhecer, vem fazer um tour no canal dela, aqui no canal dela, ela tá começando agora, tá? Acho que ela tem mais dois ou três vídeos, vem conhecer, se vocês foram no canal dela, vem e fala que veio do canal Fernandes de Tudo Um Pouco, tá bom? Hoje irei falar, tá? Desse... desse creme aqui, tá? Da Belarroinha, rosa ativo, creme, facial preventivo, arruga, FPS 15, 55 gramas. Já tá meio aberto, tá? Ó, como que ele é. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó, a textura dele, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho, tá? Dele, sobre esse produto. Reforça a produção do colágeno e aliastina da pele, além de possuir ação anti-envelhecimento e acalmante pra pele, tá? É... hidrata e restaura a pele, suaviza as linhas. Previna o envelhecimento, né? Protege contra os raios solares e contra o raio ultravioleta, né? Então, hoje eu vou falar um pouco, tá? Hoje no vídeo eu trago a resenha do creme, tá? Facial da abelha rainha, específico pra pele madura. Proteção solares e benefício da rosa mosqueta, tá bom? Aqui tá falando, né? Que é diurno, tá? Ó. Aqui atrás tá falando que é diurno. É... quando for fazer... passar, passar, fazer movimentos dentro e fora, né? Assim, dentro, pra fora. Pra dentro, pra fora. Agora eu vou passar aqui no meu rosto, né? Ó. Não precisa passar muito não, galera. Você sabe que creme não se passa muito, né? Ó. Passar também um pouquinho no pescoço, né? Agora... Que ele some. Passar com a mão, que é melhor. Ele fica meio branquiçado, por causa do FPS dele, tá? Que é meio branquiçado, ó. Ó. Pra dentro, pra fora. Tem que fazer movimentos. Assim, ó. Tem que puxar bastante, assim, ó. Eu passo, galera, porque... Já tô... Chegando a idade... Né? Que tem que passar. Olha, ele fica um pouquinho desbranquiçado, mas é normal, tá? O Sérgio tinha que ter o FPS dele mais forte, né? Ó. Eu conheço a colega minha, que ela passa a noite, e aí, durante o dia, ela passa o seu celular mais forte. Você sabia que a luz também, ela queima o rosto, né? Não é só o sol, não. Olha como que ele fica, ó. Olha a pele como fica. Ele tem um cheirinho, assim, de abelha. Sabe aquele mel? De abelha. Ó, fica bem macio. Galera, é... Eu não indico muito pra pessoal que tem pé de oleosa, tá? Ó, como que ele fica, ó. Então, é assim, ó. Ó. Passar até sumir. Não passei, é... Maquiagem, não. Então, ó. Gostoso, cheiroso. Cheirinho, aquele cheirinho de mel, ó. Ó como a pele fica bonita, ó. Nem falei pra vocês, não passa. Quem tiver a pele oleosa, não passa. Ó. Eu gosto de passar ele, mas é à noite. Como a proteção dele só é 15, né? Eu passo à noite e durante o dia, lavo o rosto normal, né? E passo protetor solar. Olha como fica, ó. Fica bem macio, galera. Então, galerinha. Quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilha com seus amigos, que toda vez que eu fizer um vídeo, vocês serão os primeiros a receber notificação. Galera, vai lá. Já chega, já mete o dedo no like. Que ela é de graça, é 0800. Tá assistindo o vídeo? Já taca o dedo no like e já assiste o vídeo. Porque tem muita gente que não tá assistindo os vídeos. Tá bom, galera? Então, galera, não esquece, tá? Vindo do canal da Lani. Tá? Vai lá dar uma forcinha pra ela. Ela tá começando agora. Vai lá, ó. Vocês vão gostar do canal dela. Tá bom, galera? Galerinha, não sei se é horário que vocês vão ver esse vídeo. Se é amanhã, tarde ou noite. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Beijos pra vocês. E até um próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!